Chegamos aqui no shopping, eu vou gravar pra vocês o nosso passeio hoje O shopping tá bem vazio O povo tá olhando pro meu sobrinho, eu tô com ciúme O pessoal tá olhando muito pro meu sobrinho, eu tô com ciúme, eu vou cobrir ele Vou esconder O shopping tá mais ou menos vazio, ele geralmente é mais cheio no final de semana Mas como hoje é uma terça-feira, aí tá mais ou menos E é isso, a gente vai ir passear, olhar as coisas E vou gravar pra vocês o que a gente for fazer pra aqui O pessoal entrou aqui pra ver cama e eu vou aproveitar mesmo pra dar uma olhada aqui Nos aspirador de pó, porque... Não sei se vocês perceberam, mas de vez ou outra eu falo nos vlogs aí, nos vídeos Que eu tô querendo muito comprar um aspirador de pó E se vocês conhecerem algo muito bom, assim, que seja custo-benefício, me avisem aqui Porque como no meu quarto tem tapete, essas coisas, eu acho que fica mais fácil de limpar, assim, no dia a dia, sabe E aí se vocês tiverem um pra me recomendar, comentem aí nos comentários Pra eu dar uma olhada Eu sei que em loja é bem mais caro do que em site, né Então eu tô dando só uma olhada mesmo E eu vou mostrar pra vocês aqui a roupa que eu tô Eu tô com essa blusinha da Shen, que eu tô amando usar De verdade, tô, assim, simplesmente apaixonada Aí eu tô com essa calça aqui, ó Que eu tenho desde que eu cheguei em São Paulo, minha gente Vai fazer três anos, ó E uma rachaninha no pé E a maquiagem bem rapidinha que eu fiz Com meu cabelo molhado Que eu não gosto de sair com cabelo molhado Minha gente, olha como esse menino tá grande, pelo amor de Deus A gente tá aqui no provador, o Jami tá ali provando roupa E a gente tá aqui Eu queria saber fazer isso aqui, ó Que a dor da faz na cabeça, ó Sempre que eu brinco a cabeça É pra diminuir a testa E hoje a gente está com a nossa convidada do rolê Que é a Taline Dá oi, Taline Entramos aqui na loja de brinquedo Que a gente já veio aqui Sempre que a gente vem aqui no shopping A gente vem nessa loja E pra quem não sabe ainda, né Acho que todo mundo sabe que o Léo ainda não tem carrinho E também não tem o... Esse negócio aqui, né Que é de botar no carro Mas aqui é muito caro Eu acho muito caro o preço aqui nessa loja E eu pretendo comprar, né Essas coisas lá no Brás Porque aqui eu acho muito caro Tudo na verdade é muito caro nessa loja Já a Miriam querendo comprar esse carrinho aqui pro Léo Porque só ele vai ter Olha o tamanho desse negócio Fica aí na frente Mas é mil reais, minha gente Esse carrinho não tem como Não tem condições Agora é massa Minha tá doida pra comprar uma moto pro Léo Abri minha porta Pra meu bebê entrar Tá bom, tira ele daí Agora eu tô... Tô ficando nervosa Ele bota a mão no volante Que ele tá se preparando já, ó Pra andar de poste Agora a gente veio aqui na Americanas Minha mãe tá querendo comprar Esses negocinhos de colocar na banheira, sabe? É... Tem uns patinhos Os emborrachados É, uns emborrachados Tipo esse daqui, ó Que bota na banheira Enquanto toma banho O Léo já tá tão grande mesmo Que ele já tá do tamanho da banheira Ele tá crescendo muito Muito mesmo Mas não tem muita opção Não tem nem uns patinhos, né mãe? Não, eu queria aqueles patinhos, rapaz Só que no dia que eu fui comprar Dá uma vinha de patinho Na banheiração E eu pensei e eu não comprei E também nem tem mais patinho Que eu não vi? Não, eu tenho uns patinhos Mãe que é 60 reais Minha gente, é o que tão fazendo com o meu filho Pelo amor de Deus Eu não posso deixar meu filho com essas meninas, não Isso é carne de boneca, né? Aham E ele ainda nem aí Mãe, mãe, olha Mãe, mãe Meu Deus Mãe é besta com boneco, com brinquedo Eu vou ali agora ver o preço desse negócio aqui Que tá sem preço Ó mãe, o tapete Mãe, os tapetes, ó Eu não queria ver esse tapete borrachado, não O tapete já completo, já Pronto? Como assim? Sem ser de encaixe? Ah, minha linda, a gente achou Os patinhos Agora você tem que ver o preço Porque não tem preço Ali do outro lado também tem, ó Ó, tem esses aqui também, minha gente Que fofura Olha que esse de patinho Pega esses daqui pra ver o preço A gente vai pegar Ai, que fofinho A gente vai pegar aqui pra ver os preços Porque não tem preço nada aqui na Americanas Esse daqui tá 30 Esse daqui tá 50 Esse daqui é bem melhor Mas é porque esse não é borrachado, né? Não Ele se machuca Pode machucar Pode machucar Na verdade não saiu nem 7 reais Saiu 6 reais Eu peguei dois desse E um desse branco aqui Que eu gosto muito, ó Tá muito bom E tem, além dessa promoção Também tem essa daqui da Garota Que é 3 por 5 Mas aí eu prefiro da Lacta Porque eu gosto do Alpino Tá tendo várias promoções, ó Caixa de bombom 2 por 12 no aplicativo Você pode comprar no aplicativo E retirar na hora, assim, na loja Na verdade demora uns 20 minutos Tem várias, 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 ó Tá vendo? Eu amei Mas só pode ir um com CPF Agora a gente vai comer E eu vou depois retirar o meu Meu chocolate lá E a gente vai comer agora Não sabemos o que Mas vamos comer Ah, eu também queria a espirra, sabia? Tem Acho que a gente vai comer a rodízio da Livre Esfirra A gente tá aqui esperando É, pra comprar aqui no Toast Da Burger King Mas a gente vai comer a rodízio da Minha gente, eu vou mostrar pra vocês Minha gente, eu vou comer tanto Tanto, tanto Agora a gente tá aqui na Habibis E a gente vai comer rodízio Aí nem queria, minha gente Vou comer tanto Tem a opção até de doce Aí eu vou comer bem muito salgado Depois eu vou comer doce A Thaline ali já se preparando E aí a gente comprou refil Pra poder comer aqui, né? Só que minha gente, eu acho que não compensou nada Porque deu 30 reais, assim, dois copos Era melhor ter Mas eu também não tenho mais nada Só tenho essa Pepsi Se a gente tivesse pego Se a gente tivesse pego Lá no Carrefour Tinha comprado 3 coca de 2 litros Ainda levava pra casa Sempre que chega a hora de comer Eu lá vou comer também Aí eu tenho que parar Pra poder ficar com meu marido Acabou de chegar As primeiras É, gente, olha o tanto Chega a tremer Olha o tanto de esfirra Que tem aqui Acabamos aqui o primeiro round E estamos pedindo mais Acho que vou deixar ele dormindo aqui Ó, minha gente Ficou saudável Era lindo, lindo, lindo Tô apaixonada Aí eles dão Eu já troquei o Léo Aí eles dão um saquinho aqui Pra gente colocar as coisas dentro E jogar aquele lixo E agora tá aqui Olha que fofura Tem vários Tem vários caminhos, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó, nessa parte aqui Tem uma cozinha Pra você tomar água Pra você esquentar alguma coisa Com uma madeira Alguma coisa assim, sabe? Aí tem aqui a piazinha Aí tem essa decoração Tem ali, ó Pra você dar comida ao bebê Tem essa partezinha aqui, ó De jogo da memória Pra você desenhar, ó Aí aqui Eu não sei o que é Mas eu também não vou entrar Ah, eu acho que é uma salinha de sono Que eu tô vendo a mulher Botando o bebê pra dormir E aqui é em casa Porque aqui fica a recepção Tem as meninas Muito lindo, né? Ó E aqui Tem até sabonete da Natura A Eduarda fez uma cara tão Por as espirras doces Porque Ela olhou e fez Que merda A apresentação não está boa Mas vamos ver, né? A gente acabou de comer Minha gente, eu tô muito cheia E São dez horas já Não vai dar tempo de passar No mundo do cabeleireiro Pra comprar As coisas que eu quero Que é a base O rímel E o blush Mas Porque já, ó Tô olhando aqui A porta já tá abaixo Ó, tá vendo? Essa loja aqui, ó É a do mundo cabeleireiro Cabeleireiro já tá abaixo Minha gente Tô aqui no No carrefour, né? E olha esse carrinho Que coisa mais linda Fiquei com vontade de comprar Mas não vou não Porque Eu achei Eu não achei ele tão caro Tá trezentos e oitenta Mas Sei lá Não sei Só não vou levar Porque amanhã falou pra não Não levar Porque Por que eu levava Mas é melhor não levar mesmo não Porque ele precisa de um carrinho Mais assim, ó Composto Só que aí a gente vai comprar Lá no Brás, né? Amanhã disse que Acho eu desse no Brás Por quinhentos Aqui tá setecentos Até mesmo se for no Brás Eu acho que eu acho Daquele mais barato Fechamos o shopping E meu celular está descarregando São dez e dezoito E eu tô andando assim Super rápido Por quê? Tá todo mundo lá na frente Olha eu aqui atrás E eu vou finalizar o vídeo Aqui mesmo no shopping Porque o vídeo é mais Sobre esse passeio mesmo É... Eu não vou gravar nada em casa Porque A gente acabou não comprando Nada aqui De interessante Só comprei Não comprei nada Porque eu ia comprar maquiagem Mas não deu Então Tem nada pra mostrar Quando chega em casa Então é isso Se você for novo aqui no canal Se inscreve Deixa o seu like Não esquece de curtir o vídeo Comentar qualquer coisa E é isso Minha gente Um beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma